E olha só essa, o Confiança também entrou no clima da Black Friday, está oferecendo descontos para os torcedores que querem se tornar sócios do clube. E quem resolver abraçar a causa do dragão, além de ajudar o time, vai ter vantagens na hora de assistir os jogos. O presidente do Confiança, Iago França, explicou tudo. Roda. Só os torcedores estão a 50% de desconto. Agora lembrando somente hoje. Todos os planos, quem fizer anual, está a 50% de desconto. Garanta entrada próximo ano em todos os jogos do Confiança, no Campeonato Série Pan, na Copa Nordeste e também no Campeonato Brasileiro da Série B. Então corre aí no ponto no Sabino Ribeiro, Shopping Dragão, Gigante Operário ou também no site www.dragaomaior.com.br. E o que precisa para se tornar sócio torcedor? Olha, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, e-mail, telefone. E você virando sócio torcedor, a gente entra de igual para igual na Série B. Tem clube de Série B que tem 12 mil, 13 mil sócios. O Confiança está com mil, mas temos uma meta para esse ano virar 12 mil. Temos uma grande torcida e vamos transformar isso em número sócio torcedor. Hoje, durante todo o dia? Hoje, durante todo o dia, até as 23h59. Mesmo fechamento dos pontos, quando as lojas fecharem, através do site, o sócio torcedor também pode fazer esse cadastro. Tchau. Tchau.